Olá, sou o Dr. Fabrício Brenelli, sou mastologista e nós vamos conversar um pouco sobre reconstrução mamária. É um tema muito importante no Brasil e no mundo. E por que no Brasil? Infelizmente, ainda no Brasil, apenas em torno de 20% das pacientes são submetidas à reconstrução mamária. Isso devido a alguns fatores. O primeiro, desinformação médica. Acreditava-se que o fato de reconstruir a mama poderia prejudicar o prognóstico da paciente. E hoje, já inúmeros estudos mostram que a reconstrução mamária não prejudica o prognóstico da paciente. Ela melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida e, muitas vezes, a mulher que faz a reconstrução acaba vivendo até mais. O primeiro mito que a gente tem que apagar dos livros é que a reconstrução mamária piora a doença. Pelo contrário, ela vai melhorar o prognóstico dessa paciente. O segundo ponto é a questão do treinamento da reconstrução mamária. Hoje, temos inúmeros profissionais, tanto cirurgiões plásticos ou mastologistas, que têm um treinamento nessa técnica, que podem ser reconstruções parciais da mama. Ou seja, a mulher retira um pequeno tumor e a gente faz uma reconstrução parcial da mama com a própria glândula mamária dela, ou uma reconstrução mamária total. Atualmente, o que nós preferimos fazer é uma reconstrução utilizando próteses e expansores, porque é uma reconstrução mais simples, é um tempo cirúrgico menos demorado, e uma recuperação muito melhor. E se essa reconstrução não é possível, a gente passa para técnicas um pouco mais avançadas, que são utilizações de retalhos da região do dorso ou da região do abdômen. Então, o que é importante a gente saber é que existem inúmeras técnicas, e o mais importante é um direito de toda mulher com câncer de mama ter sua mama reconstruída. O lema da Sociedade Brasileira de Mastologia, o ano passado, foi nenhuma mulher sem mama, e é isso que a gente tenta fazer, ensinar essas técnicas e oferecer para todas as pacientes, para que elas possam passar melhor por esse momento difícil da vida delas, e que elas possam ter, então, a imagem corporal refeita com a nossa cirurgia. Muito obrigado e até a próxima!